A Thalita trouxe uma mensagem para a gente. Bom dia, baseado na experiência de vocês, em quanto tempo, mais ou menos, alguém começando do zero, seguindo todas as orientações de corrida perfeita, conseguiria completar uma maratona? É, pergunta do milhão aí, Thalita. Essa pergunta é comum, viu, Thalita? Todo mundo quer saber sobre essa... E o que a gente sempre fala, né? Isso depende de quem você é e onde você quer chegar. A fala do André, basta. Mas é, porque cada pessoa, realmente, ela vai ter um processo de evolução, ela vai ter um processo de adaptação ao treinamento. Então, assim, não dá para mensurar em quanto tempo, exatamente, você vai fazer os 42 quilômetros, começando do zero agora. Mas dá para a gente prever, mais ou menos, assim, pensar que o mais importante é a gente estar cumprindo todas essas distâncias intermediárias muito bem, tá? Então, assim, os 42, os 21 quilômetros, você consegue correr treinando ali, mas não vai dizer como que esses 21 quilômetros, né? A gente sempre fala muito disso, né? É como que você quer chegar. Então, a nossa ideia é que todo mundo chegue com saúde, todo mundo chegue completo, todo mundo chegue bem inteiro nessas provas, né? Com saúde mesmo, sem machucar, sem lesão, sem todas essas coisas que afastam o corredor do treino, né? Então, a ideia é sempre você pensar em ter essas distâncias, fazer os 5 quilômetros, faz os 5 quilômetros muito bem, porque eu estou muito consistente nos 5. Então, agora é hora de partir para os 10 e vai partindo para os 10 e vai deixando esse treino com muita qualidade, com muita consistência, tá? Para depois que a gente for partir para os 42 quilômetros, que a gente fala assim, para um ciclo de 42 quilômetros, você já tem que ter os 21 quilômetros ali muito confortáveis, tá? Para você iniciar um ciclo de 42 quilômetros. Os ciclos de 21, 22 quilômetros, eles possuem no máximo ali 20 semanas. Então, assim, você já tem que ir para um ciclo de 42, pensando que você está muito bem nos 21 quilômetros já. E da mesma forma, os 21 quilômetros, você já, quando você pede um ciclo, isso é uma dúvida bem comum, tá, gente? Quando você pede um ciclo de 21 quilômetros, você já tem que ter ali, o ciclo que a gente elabora, já prevê que você já corra ali 14, 15 quilômetros bem tranquilamente, tá? Porque a gente já vai partir com um volume grande, pensando ali que você já tem os 10 muito confortáveis. Então, sempre pensar em ter essa qualidade nessas distâncias intermediárias antes de pensar lá, né? Assim, lógico que a gente tem que ter esse objetivo grande lá na frente. Eu quero chegar nos 42, mas eu quero chegar como nos 42? Então, ir construindo essa base bem consistente e prevendo ali se tudo der certo em um, dois, dois anos, com certeza dá pra começar a construir esse caminho dos 42. É, eu acho que tem uma coisa aí que a Vivi comentou que é fundamental, né? Que é como a gente vai acabar a prova, né? Porque, por exemplo, pô, o carteiro, ele tá entregando carta, caminhando o dia inteiro, caminhou 42 quilômetros. Ele é o maratonista? Não, né? Você caminhou os 42 quilômetros. E lá no dia da prova é a mesma coisa. Você quer, né, Thalita, correr os 42 e quer acabar bem ou tu quer fazer os 42 a trancos e barrancos e acabar mal, né? De repente, isso aí tu consegue fazer hoje já. Tipo, vai lá e tenta ir até um lugar que tá a 42 quilômetros de distância da tua casa e te propõe assim, né? Não, eu vou conseguir. Mas só que o problema é o depois, né, Thalita? É como que tu vai acabar essa situação, né? Vai demorar demais, vai ser desagradável, vai demorar muito pra passar, né? Tu vai submeter o teu corpo a um tempo de exercício totalmente desnecessário, né? Às vezes, inclusive, perigoso pra tua saúde. Então, é exatamente o que a Vivi falou. Depende muito do nosso background, né? Pô, sei lá, a pessoa chegou sedentária, né? Pô, eu tenho um objetivo de correr uma maratona. Beleza. Essa pessoa, ela tem um caminho a ser percorrido. Ah, o cara chegou pra correr. Não, agora eu quero apostar as minhas fichas em corrida. Mas eu sou ex-ciclista profissional. Pô, o caminho dessa pessoa vai ser muito diferente do caminho dessa outra pessoa que era sedentária, entende? Então, né? Depende muito do nosso background, do que a gente já fez durante a nossa vida, né? Do que a gente veio fazendo nos últimos tempos. E principalmente isso, né, Thalita? Pra ter essa segurança, né? Pra ter essa previsão de tempo. É isso. Pô, tá levando quase três horas pra correr 21 quilômetros? Pensa que depois da maratona vai ser o dobro. Será que é interessante a gente submeter o teu corpo a um exercício tão extenuante assim, né? De seis horas, de quatro. Porque, claro, a maratona quase... A meia maratona quase três. Mas aí tem toda a fadiga acumulada da maratona que com certeza vai estar batendo ali na porta das seis horas sem nenhuma dúvida. Será que é isso que a gente precisa, né, fazer nesse momento? Qual é a pressa, né, que a pessoa tem, né, de fazer isso? E aquilo, né, Thalita? A constância, né? Tá sempre treinando. Buscar uma coisinha de cada vez. Bem como a Vivi falou, né? Dominar as distâncias. Chegou no 10K, pô, 5K tem que aparecer e comprar pão na esquina pro time, entendeu? É a distância básica, assim, ó. Nenhum teu... Nos 10K já quase nenhuma, né? Quase nenhum treino teu já vai ter 5K, que é KM. Quase todos vão ter mais. Nos 21, mesma coisa. Muito raro algum treino teu dos 21km vai ter menos de 10. Então, tu tem que estar muito confortável com a distância prévia pra sempre ir pra distância depois. Beleza? Nada que tá escrito em pedra, tá, Thalita? Eu, inclusive, não segui o caminho tradicional das distâncias. Baseado no tempo e idade que costumam dizer de forma genérica, né? Eu fiz a minha primeira maratona quando eu tinha 24 anos. A galera normalmente diz assim, não, pra fazer a maratona tu tem que ter já aí muita experiência na corrida, mais de 30 anos. Mas é que eu sempre corri, eu sempre fiz exercício. Então, o meu background era diferente, entende? Do que o genérico, né? Então, muito cuidado às vezes com essas coisas que a gente escuta, né? Ou vê na internet, né? Tipo, não, não, pra correr a maratona tu tem que ter no mínimo 5 anos de corrida. Será? Se tu é sedentário, pô, de repente, pode ser desejável. Nunca fez exercício na vida, né? Nada. Começando agora, já de adulto. Então, de repente, pode ser bacana a gente esperar um pouquinho, rodar uns anos aí de corrida pra depois pensar na maratona. Agora, pô, a pessoa era jogador de futebol, era uma nadadora profissional, né? É outra história, é outro caminho que vai ser percorrido. Beleza, Thalita? Então, tudo depende. Beleza, Thalita?